Segundinho aí rapaz O que houve? Você acha que foi ele? Não sei seu guarda, passou que nem uma sombra Pegou meu celular, praia cheia, nem vi pra que lado foi Seu nome? É, é, Fernando Fernando, documento por favor Ih véi, eu tô sem, saí pra praia, do jeito que eu tô aqui ó Levanta a camisa Pã, por quê? Porque eu tô mandando rapaz, levanta a camisa Aí, achamos moça, tá aí o ladrãozinho de celular Ladrãozinho não, isso é baixofobia, tu me respeita O que? Só não te enche de porrada porque algum fã dos direitos dos manos Pode tá me filmando seu bosta, é ladrãozinho de celular sim Ladrão, ladrão de celular Tá reconhecendo o seu moça? É bom, meu iPhone é daquela cor, tava com capinha, mas ele pode ter tirado Não é seu menino, é meu, todos são meus Mas é muito cínico, acaba de reconhecer que é ladrão de celular e agora tá falando que é tudo seu Não se mete moça, eu sou ladrão de celular, ladrão porque eu sou ladrão, de celular porque eu tô de celular Que nem você, de biquíni e farolzinho aceso Respeita a moça, seu cínico, e devolve o celular dela Não tem celular dela, é tudo meu Tudo seu, vagabundo? É, cada um com chip diferente Tá legal, um, dois, quatro chips, você precisa de quatro chips Exatamente, esse é exclusivo pra falar com o meu ministro no Supremo Esse aqui é o único que eu posso usar pra falar com um peixe grande lá no governo do estado O iPhone que a moça achou que é dela ganhei direto da mão de um senador que ainda me disse Só me liga usando ele E o Samsung é pra falar com o comandante da PM que também é chefe da milícia do Morro do Kuduro E se tu tá fazendo policiamento aqui, deve tá lotado no 22, então com certeza faz bico lá depois do expediente Vamo ligar né, ô soldado Gervásio, e você conversa com... Desculpe o ladrãozinho viu, eu não tava me referindo a sua altura Então tu para de julgar as pessoas pela cara e pela roupa que ela veste, tá ligado? O que tu rouba num ano eu roubo num dia, moleque! Desculpa aí Seu guarda, espera, eu vou ficar sem meu celular iPhone 8 moça, não quer um 11 Pro? Tá achando que eu sou prostituta? De forma alguma moça, eu só queria te compensar pelo constrangimento Esquece, me dá 5 minutos que com 2 ou 3 telefonemas eu acho o rato que levou teu telefone, faço ele devolver daqui É com nota tudo direitinho O que? O iPhone 11 Pro Mas é claro princesa, já almoçou? Não Vamo aqui no shopping, a gente come um camarãozinho, toma um chopp e a gente passa na loja pra você escolher a cor Pode ser Eu tô dispensado? Claro, Gervasio!